O Senhor abre o nosso coração e quando a gente é calma, 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 aí Deus está de novo. Então, nesse momento, o convívio que a gente é grande em nossas orações e a nossa comunidade com a minha igreja e com o seu rechão, que a gente é grande em suas orações e a nossa comunidade com a minha igreja e com o seu rechão.